Rosa, morena Onde vais, morena rosa? Com essa rosa no cabelo e esse andar de moça prosa Morena, morena rosa Rosa, morena Onde vais, morena rosa? Com essa rosa no cabelo e esse andar de moça prosa Morena, morena rosa Rosa, morena o samba Está esperando Esperando Pra te ver Deixa de lado essa coisa de dengosa Anda, rosa Vem me ver Deixa de lado essa pose Vem pro samba Vem samba Que o pessoal está cansado de esperar Oh, rosa Oh, rosa Que o pessoal está cansado de esperar Morena rosa Que o pessoal está cansado de esperar Viu, rosa Que o pessoal está cansado de esperar Vem pro samba 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 Legenda Adriana Zanotto